Aqui no King Legacy existe aí muitas frutas, todo mundo já sabe disso. Só que hoje eu resolvi aí pegar mil gemas dentro do King Legacy e gastar tudo girando fruta. Pra sim saber se eu tô com sorte, se eu não tô com sorte, se o jogo vai me dar frutas lendárias ou se eu só vou pegar frutas ruins. Será que mil gemas vão ser o necessário pra eu conseguir pegar as três frutas lendárias que existem dentro do King Legacy? Assiste aí pra você descobrir. Então tá, vamos começar aqui. O que que eu tenho que fazer, galera? Galera, primeiro pra girar mil frutas, sim, gastar mil gem, a gente vai precisar comprar mil gem. Já que eu não jogo tanto King Legacy, eu não tenho isso farmando, eu tenho que voltar a jogar. Mas como eu não jogo, galera, eu vou gastar aqui, ó, mil gem. Eu sei que seria melhor se eu comprasse isso aqui, galera, porque eu ganharia 250 a mais. É, vamos comprar esse aqui de 3.349. Que aí assim a gente vai ficar com 250 gem sobrando, galera. Comprei aqui 1.250, agora eu tô com... Ah, tá, a gente ganhou um bônus aqui também, né, por causa disso aqui, ó, desse negócio. Sim, eu comprei aqui o prêmio também, galera, porque o prêmio ele dá uma vantagem aqui pra gente, que a gente pode esquipar a fruta, tá vendo, ó? E a primeira que eu peguei aqui já foi o Ice. Então vamos lá, porque a gente vai ter muito chão aqui pra... Muito chão não, vamos ter muita gema pra girar, cara. Eu tô até me arrependendo já de ter feito esse vídeo aqui girando mil gem, cara. Mil gem, cara. Mil, mil, mil gem. Como assim, cara? Meu Deus, louca! Tá, então vamos girar aqui aos poucos, galera. Quando for aparecendo alguma coisa minimamente interessante, eu vou voltando, né? Porque eu acho que não tem muito o que ficar mostrando aqui pra vocês, não? Da gente pegando essas frutas comuns aqui, velho. Como é que eu não tenho sorte? Eu tenho literalmente tudo possível pra ter sorte, só que eu não tenho sorte. Pega o Spin Fruit, cara. Não tem nada a ver, mano. Ainda bem que eu botei esse skip, ó. Porque se a gente não tiver o botãozinho de skip, galera, se liga nisso aqui. Cliquei. Olha o tempo que demora pra ele dar a fruta pra gente. Sim, pra aí do nada a gente ganhar uma fruta rara. Mas com o skip, é só a gente vir aqui, vir aqui, clicar aqui e prontinho. É a coisa mais fácil, rápido do planeta. Olha só, galera. Acabei de pegar aqui uma Legendary já, mano. Sem querer, pegamos uma Legendary. Não deu tempo de mostrar pra vocês porque eu tava girando e veio do nada. E olha só, galera. Depois de pegar aqui a Fênix, né? A gente pegou aqui a Gold, cara. Aqui a nova fruta, não é? Eu acho que é ela. Parece ela. Calma aí, deixa eu ver. Dá pra ver? Aqui, ó. É só a gente colocar no Collect Fruit, né? Vim aqui no inventário. No inventário, vim em frutas. E é ela mesmo, galera. Uma Gold Fruit. Olha que da hora. Tá, então tem a Gold Fruit e temos aqui a Fênix também. Agora a gente tem duas frutas legais. Tem uma fruta... Eu não sei o que é a Gold, ó. Esqueci, acho que ela é comum ou é rara. Não lembro agora. É que vem muito rápido. Aqui, ó. Ela é épica. É, eu acho que é épica, galera. E a gente tem outras frutas aqui, ó. Mas nada tão interessante como vocês podem ver aqui, ó. Tipo, realmente não tem nada. Eu tinha pegado... Aqui, ó. Tem essa daqui no caso, né? Tem a da Big Mom também. Que é uma fruta interessante, mas não muita coisa. Porque antes ela era mítica, né? Mas só que depois ela caiu de patente, ó. Tá vendo? Virou épica. Então, por enquanto, a gente vai deixar essas três guardadas aqui. Mas quando eu pegar a mítica aqui, galera. Eu vou trocar... Eu vou trocar... Tirar essas duas aqui e colocar as que vieram. Tem a Dog e a Dragon pra vir. Eu quero muito elas. Peguei aqui várias e várias frutas. Vocês podem ver que tem mais duas aqui da Gold, né? Olha isso aqui. Duas da Gold. Tem Magma. Tem outra aqui da Big Mom também, galera. Ó, meu estilo de luta tá perdido aqui do nada. E eu acho que é só isso, por enquanto. A gente não tem mais nada tão interessante assim, não, hein? Deixa eu tirar essas coisas daqui. Pra deixar as frutas tudo aqui, ó. É, mas por enquanto eu não peguei mais nada, galera. Não peguei lendária. Não peguei as míticas, né? É mítico ou é lendária? Agora eu esqueci. É lendária. Aqui é lendária, né? Eu sempre confundo. Mas tá, né? Não tenho nada aqui. Pelo menos eu não tô vendo. Se você estiver vendo alguma coisa aí, eu não vi. Desculpa, galera. Aqui, ó. Tem a do Mamute aqui. Que foi a que eu acabei de comer aqui. Mas tá bom. Bom, por enquanto a gente ainda tem 1.212 gens aqui ainda, galera. Sim, mano. Tem muita gen ainda. E eu acho que eu vou deixar um AFK aqui, galera. Girando essas frutas, cara. Dá pra fazer isso aqui com o TINITASC, né? Você bota ele aqui pra clicar aqui, clicar lá, clicar aqui, clicar lá. E a gente só descobre o que eu pego depois de um tempo, cara. Dá pra tomar banho, se arrumar. Porque daqui a pouco tem pra academia, cara. Academia, daqui a pouco. É 6h46 da manhã e eu tô aqui, cara. Girando fruta no King Legacy. Eita, pega. E olha só, galera. Consegui aqui umas frutinhas legais, velho. Uma que a gente não tinha pegado aqui ainda, que foi a Magnetic. Eu nem sei o que ela é. Deixa eu colocar aqui no inventário. Vamos ver aqui, ó. Ela é... Ué, aqui ela é épica? É, ela é... Eu acho que isso é épico, né, galera? É épico. Tá, mas tudo bem, ó. Deixa eu ver aqui. O que eu consegui mais, galera? Que eu deixei um tempo girando aqui e fui fazer um negócio. Peguei uma Light também. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma Flame. Tem mais o que aqui? Tem mais o que? Isso não veio... Não veio uma lendariazinha, não, cara? Uma lendária, uma lendária. Cadê, cadê, cadê? Ó, veio uma Quake também, galera. Outra Quake aqui. É, mas nada de lendária, hein? Ou eu tô cego. Tem uma Venom também. Poxa, não tem, é. Não tem lendária ainda. Tô triste. E um bocado de Snow aqui também. Só que Snow já veio antes, né? Aqui, ó. Tem Snow aqui desde o início, quase, praticamente. Então, não fica tão impressionado com Snow. Mas veio várias Snow aqui. Mas lendária aqui é bom nada. Veio só uma Fênix até agora, né, gente? Então, vamos continuar girando. E olha só, galera. A gente já tá aqui com quase girando aí. 400 e poucas gemas, né? Que era o que eu tinha aqui no início. E deixa eu ver aqui o que eu peguei mais. Que eu deixei girando a FK. Eu tô... A FK não, né? Eu deixei girando sozinho. E tô sentado na cadeira aqui olhando, ó. E a gente pegou nada de útil ainda por enquanto. Pegamos mais Gold. Pegamos aqui Magma. Gomo. Pegamos outra da Big Mom aqui também. Deixa eu só dar uma passada de olho aqui. É, não tem nada aqui por enquanto de lendária. Ó, aqui é a fruta do Mamute em si, né? Que é o que eu tô equipada. É, realmente. Não tem nada. Eu, provavelmente, não tô vendo nada. Será que tem uma Dragon aí no meio ou a Dog? Eu não tô vendo, cara? Tô vendo... É, tô cego. Se eu tiver... Se tiver aí, eu tô cego, galera. Mas tá, ó. A gente falta aqui 17 pra gente poder... Opa, calma aí que tá errado isso aqui. Ai, meu Deus. O que eu faço? Calma, calma. Aqui. Falta 17 aí, galera. Agora 16, né? No caso, pra gente chegar ali nos mil, cara. Isso significa que a gente vai ter gastado 450 giros, mais ou menos, aí. E vai faltar um pouquinho, bastante aí, pra gente poder gastar a quantidade certinha, né? Que é as mil, cara. As mil que eu quero gastar. Ou eu vou gastar 1.500. Não sei. Tô pensativo ainda. Tô pensativo ainda. Vai, gira. Pelo amor do céu. A única coisa que eu achei muito chata aqui é que tem que esperar um tempo pra poder clicar no frame aqui de novo pra poder girar. Tá vendo? Ó, eu clico, clico e não vai. Aí só depois de um tempinho. Não dá pra clicar na hora. Se tivesse como clicar logo em seguida... Se tivesse como clicar logo em seguida, galera, ia ser muito útil aí, velho. Mas não tem como não. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos continuar girando aqui, galera. Tá, a gente tá chegando aqui quase nos 1K ali. Ali já tá 1K, só que a gente ainda tá com 7. Vamos... Uh, uma Magnetic, galera. Boa, e a Magnetic que realmente é épico. Eu tinha esquecido a cor do épico. Deixa eu ver. 5, não. 6, no caso. Vamos girar aqui um pouquinho mais, galera. Vai, 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 vai. Gira mais, gira mais, gira mais, galera. Vai, pelo amor do céu. Gira outra aqui. Deixa eu ver. 4. Tá beleza, tá beleza, tá beleza. Vai. Olha só, galera. Comum aqui. 3, tá certo. Vambora, vambora, galera, que a gente tá quase pegando aqui o necessário. Duas ali. Não necessário não. Tamo quase chegando nos 1K de Jim aí, galera. Girou mais uma rara. E a última aqui pra chegar nos 1K vai ser uma... Deixa eu ver. Oh, mas que tristeza. Olha só a fruta que a gente pegou, galera. Pera aí, foi essa, né? Foi essa, é. Olha isso aqui. Nem lembro que fruta que é essa aqui. Eu vou até comer aqui só pra eu lembrar qual que é. Deixa eu ver. Nossa senhora. Aqui, ó. Ah, tá. Ih, rapaz, toma. É isso, galera. T-pose, mano. Mas tá. E agora a gente tá com 99... C-99 Jim. Vamos continuar girando porque eu quero mais lendária. Então tá, galera. Girei um pouquinho mais de fruta aqui. Deixei girando. E agora é hora da gente conferir, né? Deixa eu ver aqui o que que veio de bom. E, é. Já dá pra ver que não veio nada de bom ainda, cara. Cara, eu só queria uma fruta lendária, mano. Mais uma lendáriazinha, mano. Por que não? É, realmente, galera. Não tem nada aqui, meus amigos. Olha só. Eu vou passar tudo aqui. Se vocês viram alguma coisa que eu não vi, cara... Aí o problema vai ser meu, que eu sou sério. Aí eu vou ter perdido fruta lendária e essas coisas tudo. Mas a gente só conseguiu uma lendária agora. De, sei lá. Quantas frutas que a gente já girou? Não faço ideia. Mas a gente começou aqui com 1.43, galera. 1.430, mais ou menos. É a média, né? Então, a gente vai girar 1.500 aqui no total, galera. Sim, velho. 1.500 no total, gente. Meu Deus do céu. Porque eu vou comprar mais 100 quando a gente estiver acabando pra eu poder girar 1.500 dias. Mas é, por enquanto não veio nada. Vou continuar deixando girando aqui, galera. Vocês podem ver que eu fiz o macete aqui, ó. Que ele fica girando sozinho, cara. Sozinho, sim. Fica girando aí. Eu não faço nada, cara. Não uso a mão. Tipo, fica jogando sozinho. Então, aí a gente deixa aqui. Só vai esperando, galera. Só vai esperando aí que uma hora ou outra... Ih, pera aí que eu buguei o sistema. Eu buguei o meu próprio sistema aqui sem querer. Porque eu mexi o mouse. Aí eu buguei o negócio. Mas tá aí, ó. Tá vendo? Vai girando sozinho, não preciso fazer nada. Vai gastando aí. Vou comer ali. E vamos ver o que eu pego. Então, olha só, galera. A gente já tá ali com 590 jeans. Olha o tanto de fruta que eu tenho no meu inventário. Mano do céu. Isso aqui é um absurdo, mano. Que isso? Deixa eu ver aqui, ó. Eu deixei um tempo girando aí, galera. Fui comer essas coisas. Café da manhã, né? Pá. E olha só. Vocês podem ver aqui. Mesmo assim, mesmo girando muita fruta. Desde a última vez, né? Que eu mostrei pra vocês. Acho que a gente tava com 800. Não foi? Foi 900. Alguma coisinha. Mesmo assim, galera. Não veio nada, 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 nada de lendária, cara. Realmente lendária é um negócio bem lendário, né? Vou até passar o olho certinho aqui, galera. Porque, né? Não veio. Tem grash. Tem gás. Tem várias da gold. Tipo, muitas da gold aqui. De absurdo de tanto que tem. Mas nenhuma lendária, cara. Nossa senhora. Cadê? É, realmente, galera. Nada de lendária, mano. Tomara que eu não tenha passado por alguma lendária. E nem tenha percebido. Seria muito bom se ficasse a cor, né? Delas aqui no inventário. Aí eu nunca ia errar, velho. Eles podiam ter feito isso. Mas tudo bem. Eita, spawnou até uma fruta ali. Ah, mas não vou atrás, não. Vamos continuar girando aqui, galera. Eu vou gastar esses kits e poucos aí tudo. Então, vambora. E olha só, galera. Eu falei pra vocês que eu ia girar aqui 1.500. Só que eu acho que 1.000 vai ser melhor mesmo. Na verdade, eu girei um pouquinho mais de 1.000. Porque se vocês verem aqui, eu ainda tô com 367. Quando a gente começou a girar, tava esse valor que tá do lado aí que o editor colocou. Que era 1.400... 1.000... Era 1.43. Que era 1.430. Mais ou menos isso. É, por aí. Então, significa que a gente girou um pouco mais. Porque a gente tá com 367. Pra ser... Então, a gente girou um pouco mais de 1.000. Ali uns 1.000... 1.060? Eita, por aí. Alguma coisinha. Não sei a quanta certa, mas a gente girou muito mais de 1.000. E vamos ver aqui o que que eu peguei a mais aqui além. Olha só. Eu deixei girando. Fui tomar banho. Voltei e tá isso aqui, galera. Vamos ver aqui o que que veio. Cara, deixa eu ver. Será que não veio nada de tipo... Uau, muito útil ou algo assim? Cara, não é possível que venha uma lendária no começo de quando eu tava girando. E depois nunca mais veio uma fruta lendária. Cara, realmente não veio lendária. Olha isso. Se a gente olhar isso aqui, ó. Assim, ó. Olha o abertaço. Não tem mesmo uma lendária, velho. Só época, 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 época. Mano, não é possível. Acho que eu tô... Acho que eu tô cego, cara. Não tem como. Não tem como não ter vindo mais uma lendária. Meu Deus do céu, galera. Não veio. É isso aí, ó. Passei por tudo aqui praticamente. E não tem nada, velho. Só que olha o tanto de fruta que a gente tá nesse inventário, mano. Meu Deus do céu. É bom. Não faço ideia do que eu faço com tanta coisa assim. Mas tá aqui, galera. Giramos aí mais de mil frutas dentro do King Legacy pra pegar as lendárias. Só que infelizmente só consegui uma, cara. Que foi a Fênix aqui. Bom, mas pelo menos agora a gente tem outras três frutas legais aqui. Que é a Magnética, a Spirit e a Gold. Mas eu queria outras lendárias. Eu queria a Dragon e queria a Dog também. Mas eu sou azarado, cara. Então é isso, gente. Tchau pra vocês. E falou. Tô triste.